Música Quem nunca ouviu a famosa música de entrada do Playstation 1? Se você é como eu que nasceu nos anos 80 e se considera um gamer, você provavelmente já ouviu essa entrada em algum momento da sua vida. Marcando uma época maravilhosa no mundo dos games, o Playstation 1 foi o primeiro videogame lançado pela Sony em 3 de dezembro de 1994, marcando uma história incrível na minha vida e na vida de muitos aqueles que tiveram o privilégio de jogá-lo. Dentre os quase 8 mil títulos do console, sendo quase 5 mil só no Japão, o console foi muito bem obrigado no gênero de RPG, emplacando enormes sucessos do gênero que se tornariam grandes franquias nos consoles seguintes e franquias que já eram consolidadas evoluíram de patamar ao fazerem sucesso no Playstation 1. Meu nome é Gustavo, seja muito bem vindo ao canal Odisseia Cósmica e esse é o primeiro de dois vídeos que eu estou fazendo para separar 15 RPGs que fizeram história no Playstation 1 e também na vida de muitos. A ordem decrescente que será apresentada neste vídeo é meramente ilustrativa, não representa minha opinião sobre qual jogo é melhor ou pior, porque isso varia do gosto de cada um. Wild Arms, ou como chamávamos na adolescência Wild Arms, é um excelente RPG que acabou sendo ofuscado por alguns de seus rivais de console. Mas o que se destacou nesse título e é o que torna Wild Arms especial até hoje é o seu estilo. O jogo traz vários conceitos de design de ficção científica e fantasia ocidental, mesmo tendo sido produzido no Japão, o que faz da sua desenvolvedora, a MediaVision, merecer muito pelo sucesso, garantindo um mundo ambicioso, trazendo cheio de sacadas inteligentes para a exploração, combate e quebra-cabeças. Breath of Fire 3 foi o primeiro título da franquia a aparecer em um console da Sony. O debate de Breath of Fire 3 vs Breath of Fire 4, para saber qual é o melhor, provavelmente não será resolvido neste vídeo, mas todo gamer que é fã da série pode afirmar que o terceiro título da franquia levou a série para... Desculpe. Para finalmente um lugar de destaque, elevando seu nível para um título competitivo do gênero. A história nos leva novamente a pele de Ryu, um jovem com o poder único de se transformar em dragão e conta com uma variedade muito boa de personagens durante a campanha. Além do enredo ser muito bom, o ponto forte do jogo também são as batalhas. Estranhamente, o jogo fez um sucesso moderado no seu lançamento, mas com o passar do tempo ele foi incorporado no hall de clássicos do Playstation 1. Grandia é um RPG lançado em 1997 para o Sega Saturn e em 1999 para o Playstation. possuem um gráfico de saltar os olhos de tão colorido e vivo que é. O jogo segue um modelo de cenários 3D e com personagens em sprites 2D. Os cenários são bem vastos e muito detalhados, com texturas excelentes. Os sprites possuem quadros de animações para exploração, enquanto que nas batalhas, ingredientes como magia, por exemplo, se juntam na tela ao mesmo tempo, dando uma grande ambientação como um todo. O título ainda dispõe de cenas de anime no decorrer da história que dão um toque muito bonito e refinado ao game. The Legend of Dragoon é um RPG desenvolvido pela própria Sony e juntou uma equipe de mais de 100 pessoas durante o processo de 3 anos e meio. O resultado do desenvolvimento foi um jogo com enredo bem construído e um sistema de batalha épico, baseado em turnos, mas com um sistema próprio chamado de Addiction, fazendo com que o jogador seja obrigado a prestar atenção na movimentação do personagem durante seus golpes, para pressionar o botão correto na hora certa, podendo gerar combos de até 8 golpes. O sistema que poderia muito bem ter sido aproveitado por outros RPGs. Além de um bom enredo e um virtuoso sistema de batalha, o jogo conta com cutscenes lindíssimas para a época. The Legend of Dragoon possui uma grande legião de fãs que até hoje aguardam incessantemente um remake deste incrível jogo. Breath of Fire 4 é sem dúvida um dos RPGs mais incríveis da geração e está entre as listas de tops da maioria dos apreciadores do gênero, se não a de todos. No game, nós assumimos novamente a pele de um herói chamado Ryu e a novidade, que é um ponto forte no game, é que apreciamos e jogamos em duas narrativas diferentes, pois além de Ryu, podemos jogar o início da jornada do grande vilão do game, Folu, após seu despertar depois de 100 anos. Além de um roteiro arrebatador, a possibilidade de descobrir e de jogar um pouco com o vilão, e de personagens carismáticos, Breath of Fire 4 tem um sistema de batalhas incrível, que nos apresenta uns sistemas de combos de feitiços ou habilidades, que quando combinadas entre si, maximizam seu poder. Tudo isso faz o jogo Breath of Fire 4 ser um jogo inesquecível. Muito antes de God of War nos levarem uma jornada pela mitologia nórdica, Valkyrie Profile trouxe a muitos jogadores de Playstation 1 a maravilhosa experiência de um game no melhor da mitologia nórdica e no melhor de design japonês. É uma história que o jogador assume o papel de Lennet, uma valquíria de Odin que tem a incumbência de recrutar os melhores guerreiros mortos em batalha contra o Ragnarok. Além de roteiro, arte e trilha sonora belíssima, Valkyrie Profile ainda nos presenteia com um sistema de combates incrível, baseado em turnos que essencialmente atribui um botão para cada personagem do seu grupo, fazendo com que pra gente tirar o proveito máximo, o jogador precisa escolher as ações certas no momento certo para cada personagem a fim de desencadear poderosos ataques combinados. A única coisa que eu tenho a dizer é que Valkyrie Profile é único. Star Ocean The Second Story é um jogo lançado em 1999, produzido pela Tri-Ace e distribuído pela Enix, que mais tarde seria Square Enix. Não tem como falar desse jogo sem deixar de mencionar que ele possui quase 90 finais possíveis, isso mesmo, você não ouviu errado, são quase 90 finais. Tudo isso é possível devido a um sistema chamado de Private Actions ou Ações Privadas, que permitem que você desenvolva histórias paralelas com todos os seus personagens secundários, o que é fundamental para os diferentes finais de cada um. O jogo começa te dando a opção para a escolha de dois personagens, Claude Kenny e Lena Renfort. Independente da sua escolha, o personagem não escolhido continuará fazendo parte da trama e participará do seu grupo até o final do jogo. O sistema de batalha é ótimo dentro de um ambiente 3D com personagens em 2D, permitindo que você escolha qualquer personagem para controlar, deixando o computador fazer a ação dos demais, com uma estratégia previamente escolhida por você. Star Ocean The Second Story é um jogo que marcou para sempre a história do Playstation 1. Lunar The Silver Star Story Complete, lançado em 1998, é um remake de Lunar The Silver Star lançado em 1992 para o console Mega CD. Apesar de ter sido lançado primeiro para a Sega Saturn, sendo que a versão de Playstation 1 só viria um ano depois, em 1999, é difícil não lembrá-lo como um jogo de Playstation 1 devido à possibilidade que o primeiro console da Sony permitiu para que os desenvolvedores de Lunar finalizassem essa obra-prima e a transformassem em um clássico. Tudo bem que Lunar é um RPG com cara de old school, que inevitavelmente, de várias maneiras, nos remete aos RPGs da era 16-bits e isso pode desanimar algumas pessoas. Mas quando nos aprofundamos no jogo e nos deparamos com cutscenes lindas, um sistema bem feito de progressão de personagens e de itens, um bom gerenciamento de grupos, uma boa jogabilidade em turnos e uma trilha sonora que pode fazer marmanjo chorar, vemos que Lunar é um jogo que vale muito a pena. Bom, esse vídeo é a parte 1 de 15 RPGs que fizeram história no Playstation 1, coloque aí nos comentários seus jogos favoritos do gênero nesse console e vamos bater um papo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar um joinha e se possível se inscreva no canal e nos siga nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau.